Olá meninas, tudo bem? Vou me trazer para vocês mais um vídeo de unha do Beauty Secrets e o tema dessa semana é coisa de revista. Então, procurei na internet em revistas eletrônicas de unha, principalmente, e outros blogs também que falassem de unha. Enfim, procurei na internet unhas, alguma unha bonitinha e que fosse bem facinha de fazer para poder ensinar vocês a fazerem inspiradas nessa unha. Então, eu achei essa aqui, eu achei uma gracinha, ela é super facinha de fazer, ela fica super romântica e como muitas pessoas têm me pedido tutoriais de unha um pouco mais fáceis, então, eu achei que essa era uma oportunidade de fazer uma unha bonitinha, mas mais fácil de fazer. Então, vamos começar e eu espero que vocês gostem. Bom, eu já pintei as minhas unhas, eu pintei quase todas as unhas, exceto essa, com esse esmalte aqui, marrom, da New York Color, que é o Brownstone. E essa unha aqui, eu pintei com esse esmalte aqui, que é da marca She Makeup e é na cor pastel pink. Bom, então, vamos começar. Eu vou colocar num recipiente um pouquinho do meu esmalte marrom. Eu vou usar esse bolhador aqui, que não é nem tão grande e nem tão pequeno. Eu vou usar ele, mas você também pode usar palito de unha ou qualquer outra coisa que tenha pontinha. Então, eu vou colocar aqui no meu esmalte marrom. E como se eu fosse fazer uma florzinha de bolinhas, eu vou colocando. A única diferença é que eu vou colocar o pinguinho e dar uma puxadinha. Como se fosse realmente uma pétala, tá vendo? Vou colocar o pinguinho e dar uma puxadinha. E assim, a gente vai fazer com todas as pétalas. São cinco pétalas. Prontinho, a nossa florzinha tá aqui, pronta. Agora, com esse mesmo bolhador, eu vou passar ele aqui na acetona, pra tirar essa tinta marrom. Com esse mesmo bolhador, a gente vai utilizar agora um pouquinho do esmalte rosa, que eu vou colocar aqui no mesmo recipiente. Um pouquinho desse esmalte rosa. Bem pouquinho, só uma gotinha mesmo. E vou usar esse mesmo lado do bolhador. Vou colocar aqui no rosa. E a gente vai fazer o miolinho dessa flor. Então, bem devagarzinho, porque o esmalte ainda está molhado. Que é pras cores não se misturarem. Então, tá aqui, olha. A florzinha. Bom, agora a gente vai ainda usar aquele esmalte marrom. E agora eu vou usar um pincelzinho. Esse pincel aqui nem de unha é. Ele é de artesanato mesmo, mas eu gosto da espessura dele. Então, eu vou utilizar pra fazer o cabinho da flor de marrom. Então, a gente vai fazer... Primeiro, uma voltinha. E depois dessa voltinha, a gente vai seguir esse cabinho aqui reto, olha. Bem fininho, até lá embaixo. Tá vendo? E agora, pra arrematar, a gente vai usar esse bolhador aqui. Que é bem pequenininho. Vai colocar no marronzinho também. E a gente vai fazer três pintinhas bem pequenininhas. Não precisa apertar muito o bolhador, porque a gente só quer fazer mesmo pinguinhos. E é isso, gente. Tá pronta a nossa unha de revista. Na verdade, não foi bem de revista. Eu peguei num blog. Mas eu adorei essa unha. Achei ela super romântica. Super facinho de fazer. E achei que vocês iam gostar também de aprender. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de passar no canal das outras meninas, pra verem o que elas fizeram com o tema capa de revista, ou coisa de revista. E também não esqueçam de deixar o seu curtir aqui no vídeo. E também se inscrever no canal, pra receber todas as informações em primeira mão, ok? Então, um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho